Fala pessoal, hoje a gente vai falar do assunto que eu mais gosto, que são emissões de cotas, e a gente vai falar de 5 emissões, do GGRC, do HCTR, IRDM, RBVA e o VGIP também. Algumas a gente tem mais informações, outras a gente não tem tantas, mas eu vou te passar tudo que a gente já sabe sobre essas emissões e vou deixar aqui embaixo também o vídeo separadinho, os bloquinhos dos tempos que eu começo a falar de cada emissão para ficar mais fácil para você navegar também. Então, primeiro, a gente vai falar sobre o GGRC e a gente vai usar o site do Suno Emissões para a gente olhar todo o cronograma e os detalhes que a gente tem. Então, olhando aqui a caixinha do GGRC, a gente já tem a informação completa da emissão, então a gente já sabe quando ela começa, quando ela termina e tudo mais. O valor, o preço dessa emissão vai ser R$110,00. Se você olhar embaixo, tem uma bolinha verde que indica o quanto de desconto esse valor tem em relação ao valor de mercado. Agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem praticamente desconto, 0,01%. Esse número vai variar todos os dias conforme o mercado oscila, então recomendo que você entre lá no Suno Emissões e veja quanto que está. Agora no vídeo, sem desconto. A data base é 28 de outubro, então já passou. Quem tinha cotas nesse dia recebeu direitos de preferência para poder participar da emissão. O fator de preferência foi 24,2%. Essa é a quantidade, você pega esse número, multiplica pela quantidade de cotas que você tinha para saber quantos direitos você recebeu, para você poder exercer no período de preferência que começa no dia 1 de novembro e vai até 19 de novembro. Terminando esse período, quem participou vai receber mais direitos de preferência para poder participar das sobras, que é 23 de novembro até 1 de dezembro. Não tem período público para essa oferta, porque é uma oferta restrita. E olhando um pouquinho mais em detalhe a questão do valor, do preço de subscrição, a gente tem o valor da emissão em si, da cota em si, que é R$106,53. É esse o valor que a gente compara com o valor patrimonial do fundo, que já fazendo essa comparação aqui, o valor patrimonial do fundo está em R$133,97. Então, é 20% abaixo do valor patrimonial a emissão atual. E daí, continuando, a taxa fica em R$3,47, em 3,26%, proporcionalmente falando, que é um valor bem alto para uma oferta restrita. O montante mínimo, ou seja, o mínimo necessário que o fundo precisa captar para não ser cancelada a emissão, R$50 milhões. Eles pretendem captar R$200 milhões e pode chegar até um total de R$300 milhões, caso usem o lote adicional. O pagamento fica para o dia 22 de novembro, dá a preferência. 8 de dezembro é o pagamento das sobras. De novo, não tem período público, então não tem o pagamento do período público. A data de conversão, a gente vai saber quando a oferta acabar. A coordenador líder é a guide e o método de rateio é proporcional. Um outro ponto a comentar que a gente não tem aqui é o pipeline. Então, a gente não sabe para onde vai o dinheiro especificamente, a gente não consegue analisar muito mais que isso. Depois que fizer a alocação, depois que tiver tudo certinho, aí a gente consegue avaliar como é que foi a emissão como um todo. É o ciclo todo da emissão, desde o começo até o final, que é a alocação do dinheiro. Passando para a próxima, vamos falar agora do HCTR. Vamos abrir aqui no Suno Emissões de novo os dados da emissão do HCTR. Esse é um que também já começou a emissão, então a gente já tem todo o cronograma. O preço é em R$118,80. Olhando de novo, só para lembrar mais uma vez que o valor que eu falo aqui de desconto, que é a bolinha verde, que atualmente está em 0,93%, ou seja, esse valor está com 0,93% de desconto em relação ao valor de mercado, ele oscila todos os dias. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, abre aí o Suno Emissões e vê quanto que está de desconto ou não desconto nesse momento. Beleza? Então, vamos lá. R$118,80 é o valor da emissão. Data base 5 de novembro, já passou. A proporção foi 18,26%, uma proporção menor, o que isso aparece mais em fundos grandes. Então, a gente vai falar do Iridium e a oferta dele também é uma oferta com uma proporção pequena e isso acontece conforme o fundo cresce e vai ficando muito grande, as proporções vão ficando menores, porque, não sei se você sabe, a proporção é justamente a proporção de crescimento do fundo. Se ele está aumentando as cotas do fundo em 20%, então, a preferência que você recebe na emissão é de 20%. Então, tem essa correlação. Então, quanto maior o fundo, provavelmente menor vão ser as próximas proporções. Aí, continuando, só para a gente falar dos prazos, o período de preferência começa no dia 10 de novembro e termina 23 de novembro. Acabando esse, quem participar, participa das sobras. 26 de novembro até 1 de dezembro. Vai ter montante adicional para você pedir mais cotas ainda, se você quiser. É uma oferta restrita, então não tem o período público. Aqui, falando em taxas, o valor de emissão é R$116,80, o valor da taxa é R$2,00, a proporção da taxa é 1,71%. Aqui já é uma taxa mais baixa, é interessante em ofertas restritas. E para a gente comparar com o VP, como eu mencionei, o valor de emissão é R$116,80 e o VP está em R$116,77. Então, é praticamente emissão no valor patrimonial. Uma curiosidade interessante, ele é top 10 em tamanho de fundos imobiliários, então ele é o décimo maior fundo imobiliário de todos. E se ele tiver a captação total, se ele conseguir captar tudo o que ele quer, ele sobe para a oitava posição. Então, ele já é e vai ser mais ainda, caso ele consiga toda a captação, que ele pretende captar R$420 milhões. Se tudo der certo e tiver o lote adicional, pode chegar até R$500 milhões. Os pagamentos do período de preferência e sobras ficam para o 24 de novembro e 8 de novembro. E como não tem o período público, não tem a data do período público, o coordenador é o Warren e o rateio é proporcional. Como não tem pipeline, o HCTR nunca divulga pipeline, a gente não consegue analisar muito mais que isso. Então, a gente fica à mercê do histórico. Então, se no passado ele fez boas alocações, a gente tende a esperar que as próximas também sejam. Fica difícil analisar quando a gente não tem pipeline. Seguindo, mais uma. Próxima emissão, vamos falar do Iridium e RDM11, a sua décima primeira emissão. Voltando lá para o Suno Emissões, essa é uma emissão que ainda não começou e na data que eu estou gravando esse vídeo, ela ainda nem foi aprovada. Então, é importante que você saiba disso, porque provavelmente quando esse vídeo sair ao ar, já vai ter sido potencialmente aprovada e a gente já vai ter mais detalhes. Mas hoje, falando dos dados de hoje, a gente tem a seguinte informação. A emissão deve sair a R$99,75, que com base no valor da cotação hoje do Iridium, vai ter mais de 8% de desconto em relação a esse valor de mercado. Mas, de novo, mais uma vez, só para reforçar, isso oscila todos os dias. Então, veja como é que está hoje. E desse valor, o valor de emissão é R$99,75, ou seja, não é você que está pagando a taxa, quem vai pagar a taxa é o fundo de R$2,78, uma proporção de 2,79%. Então, você só vai pagar o valor de emissão, o fundo vai pagar a taxa. Mas quando a gente vai comparar isso com o valor patrimonial, a gente desconta a taxa para ver o quanto está perto ou longe do valor patrimonial. Então, a emissão está saindo, já descontando a taxa, a R$96,97, e o valor patrimonial também a R$96,97. Então, de novo, outra emissão no valor patrimonial. As outras informações que a gente tem é apenas a captação, eles querem captar R$500 milhões, podendo chegar até R$600 milhões, e o fator de proporção, que é quase 18%, então, outra emissão pequena. E falando em tamanho, o Iridium é top 7 em tamanho, ele está na sétima posição dos maiores fundos. Se ele conseguir a captação total dos R$600 milhões, ele vai chegar à quarta posição, com R$3,3 bilhões de patrimônio, vai ser um dos maiores fundos da nossa Bolsa. Também ele faz uma emissão por semana, ele capta milhões de reais com uma velocidade incrível, então, ele deve se tornar logo mais, subir algumas posições na escadinha de tamanho. Então, no momento, só para lembrar que no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não foi aprovada a emissão, ela está para ser aprovada em assembleia no dia 11 de novembro, então, no dia 11, potencialmente, a gente deve saber o resultado, e depois que a gente tiver esse resultado de aprovação ou não, a gente vai ter o restante dos dados, porque hoje a gente não tem nenhum dado do cronograma. O que a gente pode esperar é que a emissão provavelmente vai começar depois do dia 11, é só isso que a gente tem, e como também é de prática do Iridium, não tem pipeline, a gente não sabe para onde que vai o dinheiro que ele pretende captar, então, a gente fica aí de novo naquela questão de analisar mais histórico. Se ele fez um bom trabalho no passado, a gente tende a acreditar que o bom trabalho continua no futuro, já que não tem pipeline. Mas, vamos passar para as duas outras emissões que tem pipeline, que aí já começa a ficar um pouquinho mais interessante para a gente conseguir analisar. A emissão agora é do RBVA, é a quarta emissão. Vamos pegar aqui as informações lá no Suno Emissões. Ele pretende emitir a 108 reais a cota, e aí, diferente das outras emissões que eu mostrei, pelo menos no dia de hoje, o balãozinho de desconto está vermelho, está com quase 10% negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a emissão está mais cara que o mercado, ou seja, o mercado está com quase 10% de desconto em relação ao valor de emissão. Então, está mais barato no mercado. Então, já começamos aí com algo difícil para a captação do RBVA, onde o mercado está mais barato que a emissão. Mas, de toda forma, a data base foi no dia 8 de novembro, já passou. É uma emissão super pequenininha, 5%, quase 6% de preferência. A preferência começa no 10 de novembro, termina 23 de novembro, pagamento no dia 24. Aí, vai ter sobras, então, quem participou da preferência pode participar das sobras que começam 30 de novembro, termina 3 de dezembro e o pagamento em 10 de dezembro. É uma oferta restrita também, então, não tem período público. Interessante mencionar, é uma emissão que está sendo feita abaixo do valor patrimonial, deixa eu até mencionar aqui, a valor de emissão é 105,31, descontando as taxas, e o valor patrimonial do fundo é 113. Então, tem aí mais ou menos 7% abaixo do valor patrimonial, o que é um efeito negativo, mas, pelo menos, o que deixa a situação menos pior é que é uma emissão bem pequenininha. Então, o impacto deve ser bem pequeno também. Lembra que os dois fatores que mais impactam nesse recálculo do valor patrimonial, desse impacto negativo no valor patrimonial, é o tamanho da emissão, no caso, é menos que 6%, é pequena, e a distância do preço do valor da emissão e do valor patrimonial. Quanto maior essa distância, também maior o impacto. Então, tem uma distância razoável de 7%, mas a emissão é pequenininha, então, acaba reduzindo esse impacto. A taxa fica em 2,69%, 2,55%, proporcionalmente falando. É uma emissão pequena, que nem eu falei, 70 milhões apenas. E a gente tem, nesse caso, para onde vai o dinheiro, o pipeline. O que eles pretendem adquirir? São três ativos, sendo que o primeiro já foi divulgado alguns poucos detalhes, já tem uma proposta assinada, é alocado para um operador de varejo, de vestuário, e, de acordo com a tabela do pipeline, a gente vê que é um cap rate esperado de 7,5% a 8%, e ele deve ser ali na Avenida Paulista, aproximadamente 16 milhões de reais para fazer a aquisição desse imóvel. Aí tem outros dois ativos que ainda estão em prospecção. A localização deles, uma é diversas e a outra está escrito prioridade por regiões centrais. Um é 30 milhões a 54 milhões, o outro 15 milhões a 20 milhões. Interessante notar que, como eu falei, a emissão pretende captar 70 milhões. Só que se você somar esses valores dos três ativos e usando sempre a banda mais alta, você vai ver que dá mais que 70 milhões. Então, é um ponto interessante a gente acompanhar. Tem lote adicional, inclusive esqueci de mencionar o lote adicional, ele também é de 70 milhões, então ele pode chegar a 140 milhões. Então, se por acaso ele não captar o lote adicional, pode ser que haja uma alavancagem, é uma possibilidade. Ou pode ser que ele simplesmente abandonem algum ativo, também é uma outra possibilidade. Mas só para terminar essa parte dos ativos, o cap rate de um é entre 9% e 10%, do outro 7,5% e 8%. E aqui não menciona mais sobre o setor específico desses imóveis. Então, essas são as informações que a gente tem sobre os ativos. Então, você consegue usar isso para entender um pouquinho melhor sobre a proposta. Inclusive, até recomendo, entra no Suno Emissões, entra nos links que tem ali na emissão do RBVA e vai ter um material complementar. Esse material complementar é um documento que o fundo fez explicando sobre o cenário do setor, a proposta da emissão, como que deve ser o fundo após a alocação. Isso vai ajudar bastante a você enxergar melhor o que o fundo está querendo fazer. Então, recomendo que você dê uma olhada nesse material. E para a gente fechar, a gente tem a emissão do VGIP. É uma emissão que estava para começar, só que eles suspenderam o início porque eles soltaram um comunicado chamando para uma assembleia que vai ser no dia 18 de novembro para mudar algumas coisinhas. A principal mudança é o preço. Então, o preço dessa emissão era R$95,90 sem taxa e eles querem mudar para R$95,42. E a taxa, que é a principal mudança, que era uma taxa muito alta, ainda mais para essa oferta, era R$3,40 vai descer para R$1,00, ainda mais que é uma oferta pública. Então, R$3,40 é um custo bem alto. R$1,00 é um custo bem baixo. Então, muito positiva essa mudança, mas precisa ser aprovada em assembleia. Então, vamos falar um pouco dos detalhes dessa emissão. Se você olhar hoje, e eu vou mostrar os detalhes como eles estão hoje, não contando com a mudança, para você ver como que a oferta vai passar por essa modificação. Hoje, sem a mudança, o custo ficaria em R$99,30. Olhando a bolinha de desconto, a gente vê que não tem. Está mais caro que o mercado, faria mais sentido comprar no mercado com esse valor, sem a mudança. A taxa, que nem eu falei, era R$3,40, seria 3,55% proporcionalmente falando. Então, havendo essa mudança, o valor da emissão vai ficar um pouco mais interessante para participar. Pelo menos, vai ficar abaixo do valor de mercado, o que já é um incentivo para você poder participar. E daí, a montante que eles pretendem captar, R$350 milhões, podendo chegar até R$420 milhões com o lote adicional. Esqueci de mencionar o fator de proporção, é de quase 50%. Isso quer dizer que ele está aumentando o tamanho do fundo em 50%. E tem oferta pública nesse caso, e de novo, o cronograma aqui a gente não tem, porque como eles suspenderam o início, então a gente já não tem mais o cronograma, o cronograma antigo nem mais válido é. Então, a gente não sabe quando vai ser, mas vai ter oferta pública, vai ter o período público. O investimento mínimo para você participar, R$25.000, R$917,30. Caso você queira entrar no período público, que é para qualquer um, seja cotista ou não. Então, na preferência, você não tem investimento mínimo, o tanto que você receber de direito de preferência é o tanto que você pode exercer. Essas são as informações que a gente tem sobre o VGIP. Então, pessoal, é isso. Essas foram as cinco emissões. Espero que você fique bem atualizado, bem por dentro de todas as emissões, caso você queira participar. E mais importante aqui, eu quero deixar avisado que a gente vai ter relatório para algumas dessas emissões. Eles ainda não saíram, mas confere lá na área do assinante, que lá vai ter relatório. Conforme for saindo, a gente avisa. E se você não é um assinante, convido você para conhecer as nossas assinaturas, porque a gente analisa todas essas emissões e ainda emite um viés. Ou seja, a gente fala para você se você deve ou não participar delas. É um material super legal, então convido você para fazer parte. Se você curtiu do vídeo, não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho